O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Estou aqui diante do vereador Marcelo Moura Tudo bom vereador? Bom dia Guto, tudo bem, graças a Deus Bom dia a todos Certo Vereador, parece que o senhor foi confundido aí outro dia como um pastor aí Como que é? Conta pra gente essa história aí Então Guto, nas redes sociais aí essa semana Teve um episódio aí numa clínica aí E recebi várias ligações, recebi mensagens perguntando É, mas eu não, o pastor tem o mesmo nome do que eu Mas eu não tenho nada a ver com essa clínica E não conheço o trabalho dele Mas eu não tenho nada a ver, eu queria deixar claro pras pessoas Que eu sou o vereador Marcelo Moura E infelizmente ele tem o mesmo nome do que eu, né? Certo, foi uma coincidência aí que o nome dele é Marcelo Moura também, né? Marcelo Moura também Certo Eu não tenho nada o que falar, não tenho nada contra ele Sim E eu queria só deixar claro Apenas que foi uma coincidência que não foi muito bem explicada aí, né? É, não foi bem explicado Eu queria deixar claro que ele é uma pessoa e eu sou outra Tá certo então É isso aí Vereador, você queria também aproveitar aí o ensejo aí E agradecer aí o deputado Caruso? Isso, pode ser Sim Eu gostaria de estar agradecendo o deputado aí, o Jorge Caruso Ele mandou uma emenda de 100 mil reais aí Eu protocolei dia 27 do mês passado Ela caiu do dia 12 agora Certo Foi feito o pagamento, combate ao Covid-19 E agora dia 30 foi Documentou outra Certo Protocolou outro pedido Nos próximos dias aí Vai estar A disposição aí do Executivo Pra Pra estar fazendo O uso dessa da mesma, né? Certo É 100 mil reais Pra custeio da saúde Muito obrigado deputado A população de Justiça só tem a agradecer Tranquilo então Vereador Marcelo Moura Muito obrigado pelas informações As explicações E um bom dia Bom dia, Guto Valeu